Hoje, mais uma dica agora de poesia, um autor que eu gosto bastante, um dos meus preferidos, que é o Charles Lukowski. Essas edições da Editora Sete Letras, do Fernando Koproski, são sensacionais. Essa edição, por exemplo, é bilingüe, a gente tem o mesmo poema em dois idiomas, em inglês, foi quando o Lukowski escreveu no original, embora ele fosse alemão, ele viveu grande parte da vida dele nos Estados Unidos, e a gente tem a tradução do Fernando Koproski ao lado, muito, muito boa. É um dos meus autores preferidos, é um poeta contemporâneo, trabalha bastante com os versos livres e brancos, mas de uma sinceridade, de uma visão de mundo, extremamente ácida e muito interessante. Até combinou com a camisa, Dr. House, não dá pra ver aí? Ó, todo mundo mente? Everybody lies? Bom, é a combinação de Lukowski, House e Koproski. Bem legal, vale a leitura. Se conseguirem comprar dessas edições bilingües, vocês conseguem ver a maneira fantástica com que o Lukowski trabalha com a língua, e vai treinando o seu inglês, nas traduções, isso é bem importante. Então, vou falar um pouquinho mais de poesia, como algumas pessoas pediram, tá? Primeiro, então, de poesia do Lukowski. Tchau, tchau.